A presidência solicita que as deputadas e os deputados façam seu registro biométrico no terminal. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do regimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera-a aprovada e solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a debater a instituição do Dia Estadual de Enfrentamento às Drogas e a receber e votar proposições da comissão. Nós temos também um segundo objetivo. Nós sabemos que a Semana Estadual de Enfrentamento, o Dia Nacional de Enfrentamento às Drogas está se aproximando, que é o dia 26 de junho. Então, nós temos o objetivo também, nós convidamos algumas pessoas que estão diretamente envolvidas com essa questão, de estarmos aqui discutindo e debatendo acerca das atividades que serão realizadas durante toda a semana do dia 26 de junho. Nós estamos recebendo aqui os alunos do Colégio Tiradentes. Eu reconheci pelo uniforme. Sejam bem-vindos. A presidência acusa o recebimento das seguintes proposições, das quais foram designados como relatores. Projeto de Lei 172, de 2019, em primeiro turno, deputado Gustavo Mitri. Projeto de Lei 656, de 2019, em turno único, avoca para a minha relatoria. Projeto de Lei 661, de 2019, em turno único, deputada Ana Paula Siqueira. Terceira parte. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública. A presidência convida a tomar assento à mesa os seguintes convidados. O doutor Aluísio Antônio de Andrade Freitas, presidente do Conselho Estadual de Políticas sobre Drogas. O pastor Jânio Luiz de Miranda, presidente da Associação Brasileira Comunitária para a Prevenção do Abuso de Drogas. Diego Alves Aguiar, presidente da Associação de Comunidades Terapêuticas de Minas Gerais. O doutor Júlio Wilk, delegado titular do Departamento Estadual de Combate ao Narticotráfico da Polícia Civil de Minas Gerais. Belisário Gomes Pena, delegado regional da Federação Brasileira de Comunidades Terapêuticas. e Luísa Mara da Silva, coordenadora de Políticas para Pessoas em Situação de Ruas, subsecretaria de Direitos Humanos. A Fabiane também é subsecretária de Políticas sobre Drogas. Há também a senhora Dilma Seabra de Abreu Rocha, que é conselheira estadual de Políticas sobre Drogas da OAB. Pode vir cá. Gostaria de registrar também, agradecer a presença do Donizete Calis, que é o prefeito lá da cidade de Mercês, na zona da Mata, e o Caio, que é o secretário... Caio Dias, que é o secretário de Finanças. Sejam bem-vindos. Hoje, nós convocamos essa audiência pública para cumprir uma formalidade regimental. Nós apresentamos um projeto de lei para que seja instituído o Dia Estadual de Enfrentamento às Drogas. Nós já temos o Dia Nacional, que é o dia 26 de junho. E qual a importância de estarmos instituindo também o Dia Estadual? Porque esse tema, essa questão das drogas, é um tema muito complexo. E nós precisamos trabalhá-lo nos três eixos. A questão da prevenção ao uso de drogas, a questão da repressão e a recuperação também de dependentes químicos. E, quando nós temos um dia, isso força que as entidades, todas públicas e privadas, que estejam, de alguma forma, envolvidas com essa questão, realizem ações, principalmente as ações de prevenção, que são de extrema importância. Muito melhor que estarmos prendendo traficantes de drogas e tal, é nós podermos evitar que as nossas crianças e adolescentes entrem para esse mundo tão sombrio. Então, por isso, a meu ver, a necessidade da instituição desse dia. Falaram, mas já tem o Dia Nacional, mas precisamos de dois. É um assunto muito importante. O Dia Nacional é dia 26 de junho. Fica ali, basicamente, na metade do ano. Algumas pessoas propuseram que nós instituíssemos o dia estadual na mesma semana do dia 26 para aglutinar as atividades. Eu gostaria de estar ouvindo as pessoas que estão aqui na mesa sobre esse tema, mas eu vou já externar a minha opinião. Eu gostaria que esse dia fosse no mês de novembro. Por quê? Porque nós teríamos, então, duas semanas trabalhando sobre a temática durante o ano, e não apenas uma semana. O propósito seria esse. Mas nós estamos abertos à opinião das pessoas que estão aqui e que estão participando dessa questão. E, assim, eu gostaria de... Registramos a presença da deputada Ana Paula também. Seja muito bem-vinda. E eu gostaria... Eu estava falando, deputada? Em deputada, eu estava falando sobre a instituição do Dia Estadual e que a minha proposta é que ele... que fosse um dia do mês de novembro, para que isso forçasse as instituições públicas e privadas a realizarem duas vezes por ano as ações e não uma vez só, como normalmente é feito no dia 26 de junho. Mas nós estamos abertos aqui às sugestões também. Eu gostaria de fazer um pedido, que as pessoas que estão aqui para debater o assunto, os convidados, falem sobre o dia, sua opinião sobre a questão da data, mas que a gente o faça muito rapidamente, muito rapidamente, porque um dos propósitos principais dessa reunião é estarmos colocando em pauta e discutirmos as ações da semana do dia 26 de junho. Está se aproximando, senão nós não vamos dar conta de estarmos realizando essas ações. Então, eu acho que esse é o principal da reunião, estarmos discutindo essas ações com ideias. Eu trouxe algumas propostas já formuladas, até gostaria de passar aqui para os debatedores, mas não são propostas fixas, são ideias, então nós vamos construir as atividades dessa semana aqui nessa reunião. Estaremos construindo essas atividades juntos. Então, o objetivo é esse. Eu vou passar a palavra, então, na ordem, começar pela Fabiane, vamos seguir a ordem aqui da mesa, para estarmos falando rapidamente sobre o dia estadual, para logo após nós já passarmos para a discussão da nossa agenda da semana de 26 de junho. Bom dia a todos. Cumprimento os alunos do Colégio Tiradentes, cumprimento todos da mesa e parabenizo na figura da delegada Sheila a operação que foi realizada no município de Juiz de Fora, que muito nos honra a atuação da Polícia Civil na repressão ao narcotráfico. E, sobre a pauta da nossa audiência, gostaria de me manifestar concordando com a delegada Sheila em relação à instituição do dia em novembro. Eu acredito que, quanto mais a gente tenha datas instituídas para a visibilidade dessa temática em datas distintas do que já acontece no mês de junho, mais a gente vai conseguir fazer essa mensagem chegar onde precisa chegar. Então, a Subsecretaria de Política sobre Drogas também referenda o novembro como mês para a gente instituir o dia estadual. Sobre as ações da semana, que não estão fechadas, esse é o momento de a gente discutir, e acho que os alunos do Colégio Tiradentes vão nos ajudar muitíssimo trazendo a visão da juventude sobre essa semana, sobre quais ações vocês entendem como necessárias durante a semana estadual de prevenção, mas nós temos algumas propostas. A semana inicia-se no dia 19, que é uma quarta-feira que coincide com reuniões da Comissão de Prevenção. A ideia é que a gente transforme o dia 19 em um ato público a ser realizado em algum local de grande circulação e de grande visibilidade da cidade, para que a gente reúna representações de diferentes segmentos para discutir esse tema de uma forma abrangente. Nós temos uma questão no dia 20 e no dia 21, que foi decretado o ponto facultativo pelo governador. Então, isso nos traz, em termos de programação, algumas complicações no sentido de empenhar servidores públicos para essas atividades. Mas, nos outros dias, no dia 24 e 25, a proposta é que a gente faça blitz educativas em todos os municípios, em parceria com a PM, com os conselhos municipais de política sobre drogas locais, ações que já aconteceram em outros anos e que foram muito exitosas. E a gente finaliza, no dia 26, com o terceiro Congresso Mineiro de Prevenção ao Uso de Drogas, reunindo especialistas, debatendo o tema ao longo de todo o dia, e aí levando estudantes, técnicos, profissionais que atuam nessa temática, para que a pauta da prevenção seja colocada de forma bem consistente, que a gente consiga tirar desse Congresso propostas de atuação para políticas sobre drogas. Esses são alguns eventos pensados pela subsecretaria, mas totalmente abertos para que a gente construa de forma coletiva a atuação na semana estadual. É isso, delegada. Obrigada, Fabiana. A Fabiana até mencionou, hoje eu fiquei muito contente, ontem mesmo, durante a madrugada, os policiais de Juiz de Fora me ligaram, porque eles ficam todos eufóricos, felizes quando as ações dão certo, e eu já vim acompanhando com eles há muito tempo, porque a maioria dos policiais que trabalham com investigação, nós já tínhamos a certeza de que ali, em Juiz de Fora, os traficantes, grandes traficantes, utilizam aquela região das roças próximas à BR-040 como porto seco. O que seria isso? Um local onde eles despejam grandes quantidades de substâncias entorpecentes e armas de fogo vindas do Paraguai, passam por Valências e Rio Preto pegam a BR-040. Então, essa mercadoria fica armazenada ali naquela região e, dali, ela é distribuída para o estado do Rio de Janeiro, São Paulo e também para o estado de Minas Gerais. Isso já era uma desconfiança muito grande, já há bastante tempo, desde quando eu trabalhava no núcleo de ações operacionais em Juiz de Fora, porque, historicamente, nós sempre realizamos grandes apreensões dentro de Juiz de Fora, volume que nem muito se justifica em regiões mais afastadas. Minha equipe, uma vez, nós apreendemos uma tonelada de maconha, depois são mais meia tonelada, depois meia tonelada, depois... Então, é muita coisa. E, desde então, eles vêm investigando e correndo atrás para saber quem é o responsável por isso. E, nessa madrugada, eles conseguiram chegar a um local numa roça lá, num ponto afastado chamado Torreões, e conseguiram localizar um caminhão de frutas com três toneladas de maconha, 35 armas de fogo, sendo a maioria fuzil, de alta periculosidade, fuzis. Então, quando nós conseguimos isso, é muito importante para destacar a importância do trabalho de investigação e do investimento na polícia judiciária. Isso é de extrema importância. Senão, nós ficaremos, o tempo todo, enxugando o gelo. O doutor Júlio Vilk aqui é especialista, ele é o chefe do departamento da divisão antidrogas e sabe o que eu estou falando, a importância de estarmos desarticulando essas grandes quadrilhas, principalmente os que trazem de fora e isso é atribuição da Polícia Federal, mas, sozinhos, eles não dão conta, precisamos colaborar também, porque nós sabemos que essas drogas não são produzidas no Brasil e nem esse armamento. Então, vem de fora e nós precisamos cercar a entrada dessas substâncias no nosso país. Então, meus parabéns aos policiais de Juiz de Fora que se dedicaram tanto, mesmo com recursos tão escassos, recurso humano, recursos materiais, mas estão aí, firmes e fortes no combate. Então, eu vou até fazer uma sugestão para a comissão apresentar uma moção de aplauso aos policiais envolvidos nessa apreensão que é de extrema importância não só para a Juiz de Fora, mas para todo o Estado de Minas Gerais. Está bom? Devejada. Eu esqueci de fazer uma menção importante. Foi celebrado no ano passado e efetivado nesse ano um termo de cooperação técnica com a Secretaria de Estado de Educação para o desenvolvimento de um programa que se chama Programa Maratona da Prevenção, que já foi objeto de discussão aqui na comissão também. E, ao longo da semana, todas as escolas do Estado vão abordar o tema da prevenção com foco em políticas de prevenção ao uso de álcool. Então, são mais de 3 mil escolas nos 852 municípios abordando prevenção durante de 19 a 26 de junho. Sim. Outra colocação também. Nas propostas que nós estaremos apresentando aqui da semana de enfrentamento às drogas, tem algumas que eu coloquei aqui, por exemplo, ação em Juiz de Fora, porque os meus assessores estarão realizando essas ações lá em Juiz de Fora. Nada impede que, quem puder, a deputada Ana Paula quiser realizar ações em outra localidade, o Gustavo Mitre, que nós aqui, os deputados, nós sempre representamos algumas regiões natural que nós façamos essas ações em locais localizados. Só mais um apontamento. Como todos os anos, nós consolidamos um calendário para a semana estadual com a participação de todos os municípios. Então, hoje já será disparada uma correspondência eletrônica para todos os municípios e para os conselhos para que nos enviem suas programações municipais. Acho que a Assembleia é um grande veículo para que a gente possa dar visibilidade para as programações municipais e também para que a gente se organize para participar da atuação do município. Sim, com certeza. Isso é muito importante, que isso seja realizado no Estado inteiro e não só focado aqui nos trabalhos das comissões, que sejam incentivados os órgãos responsáveis em todos os municípios. Parabéns, Sabiônia. Agora, vou passar a palavra para o Diego. Bom dia a todos. Bom dia aos participantes aqui da mesa, aos novos deputados, aos militantes da área da política sobre droga. Primeiro, eu queria fazer menção a grande conquista que o povo brasileiro teve no dia 15 de maio, onde foi aprovado no Senado a PLC 37, que regulamenta o trabalho das comunidades terapêuticas no Brasil, com reconhecimento, e também coloca parâmetros nessa questão das drogas, porque as coisas já têm ido de mal a pior no nosso país, no nosso Estado, nos nossos municípios. Então, se não fosse aprovada essa lei, possivelmente, agora, no dia 5 de junho, no STF poderia haver a liberação das drogas. Então, é algo que eu não poderia deixar de mencionar, porque é uma conquista muito importante para todos nós. Sobre a criação do dia estadual de combate às drogas em novembro, eu também concordo, é muito importante, porque essa temática das drogas, ela precisa de ter uma atenção em todas as esferas, não somente federal, estadual, como também municipal. A gente, estou na presidência do combate Santa Luzia, e a gente também está tentando, mandamos um projeto de lei para a gente também estar sugerindo um dia lá em Santa Luzia, entendendo a importância do trabalho, da questão da prevenção, tratamento e reinserção social. Sobre a questão da semana de prevenção às drogas, eu acho algo muito importante, a gente precisa de estar conectados com os conselhos, isso precisa acontecer em cada município, não somente com a questão de via estadual, e eu acho que essa proximidade dos conselhos é algo muito pertinente, porque nos dá uma condição de alcançar um número muito maior de pessoas. Então, tudo que está sendo sugerido aqui, eu acho plausível, e lá em Santa Luzia, o Comad está fazendo algo a semana toda cheia de atividades, e o que a gente puder colaborar aqui também a nível da comissão de álcool e outras drogas para a gente fazer juntos, algo que realmente venha a marcar tanto na área da prevenção, com a questão também do acolhimento, com a questão da reinserção social, pois eu entendo que a temática da dependência química é algo muito complexo. Então, assim, precisamos investir na prevenção, está tendo investimento no tratamento, precisamos também de investir na questão da reinserção social, pois não temos como falar de política pública sobre drogas sem prevenção, sem tratamento e sem reinserção. Então, agradeço a todos pela oportunidade e devolvo a palavra para a presidenta da comissão. Só para ir adiantando, uma das, já que ele se colocou à disposição, uma das ações que nós gostaríamos de fazer é os deputados que acompanharam, que você acompanhou, Ana Paula, na questão da Semana da Mulher, que eles fizeram, a Assembleia fez uma exposição de fotos ali, nós pensamos em fazer uma exposição também. E eu acho que o pessoal das comunidades de terapia, nós pegamos autorização, as pessoas, normalmente, quando elas conseguem se livrar desse problema, elas gostam de ajudar outras pessoas. então, talvez, se nós conseguíssemos algumas fotos de antes e depois, de pessoas que passaram, quando elas chegaram e depois que elas saíram, que estão bem e tal, dessa recuperação da dependência química, para que nós possamos, no dia 19, como foi proposto pela Fabiane, nós fazermos aqui uma audiência especial, uma sessão solene, alguma coisa assim, para abrirmos os trabalhos, para que nós possamos inaugurar também essa exposição ali no hall da Assembleia, com essas fotos, fica muito bonito. Nós podemos utilizar até mesmo a gráfica da Assembleia para estarmos imprimindo essas imagens. Então, vocês que estão representando, se puderem, o quanto antes, se vocês conseguirem essas fotos, eu até já tenho uma pessoa, mas eu penso que quantas pessoas, você acha assim? Bom dia a todos e a todas aqui presentes, e quero saudar a mesa aqui na presença da nossa deputada, presidente da Comissão de Enfrentamento ao Crack e Outras Dogas, deputada Sheila. Meu nome é Ana Paula Siqueira, sou deputada aqui no primeiro mandato, na Assembleia, e eu acho, Sheila, que essa questão da exposição, a gente pode fazer de uma forma mais abrangente, acho que cada comunidade tem lá aquelas pessoas que têm uma incidência um pouco melhor e aí elas vão determinar esse número, acho que depois cabe uma reunião técnica entre a organização das comissões para a gente poder formatar melhor como será. Agora, acho muito importante a gente conseguir, de repente, organizar uma audiência pública inaugural mesmo da exposição, fazendo e permitindo aos recuperados a oportunidade de fala, porque é muito impactante, eu sempre sinto muito impacto quando eles contam a sua história de superação e quando a sociedade vê que essas pessoas podem ser reinseridas, respeitosamente assumindo seus espaços de trabalho e conduzirem as suas vidas em outros rumos. Então, acho que tão importante quanto as imagens é dar voz a essas pessoas para que elas possam falar e a sociedade reconhecer a importância que é desse trabalho que vem sendo desenvolvido. Aproveitando aqui que eu já peguei a palavra, queria até me desculpar, eu não vou poder ficar até o final da reunião de hoje por uma outra agenda que eu não consegui conciliar o horário, mas eu queria destacar aqui na semana a importância também, delegada Sheila e deputado Gustavo, da gente pensar alguma ação junto à TV Assembleia, nos programas que a TV Assembleia desenvolve, para a gente dar a visibilidade e dar essa amplitude de Estado para as ações que vão ser realizadas. A TV Assembleia é um veículo muito importante, assistido nos 853 municípios de Minas Gerais, é uma forma importante de a gente capilarizar. E queria também trazer uma informação aqui na comissão, que no dia 14 de maio, numa terça-feira, nós tivemos a reunião da CCJ, que é a Comissão de Constituição e Justiça, e nós aprovamos lá o parecer pela constitucionalidade, juridicidade e legalidade do projeto 172 de 2019, que é um projeto de minha autoria, na verdade, eu reapresentei esse projeto, e ele trata da questão das comunidades terapêuticas. Então, trazer aqui essa informação, o projeto, ele precisa de algumas melhorias, nós ainda vamos ter que debater um pouco mais sobre ele, fazer alguns ajustes, mas é um projeto que foi amplamente discutido aqui na comissão passada, e que eu pedi a reapresentação dele justamente para fortalecer esse trabalho que já tinha sido desenvolvido e que a gente precisa que o Estado tenha a definição clara de como vai lidar com as comunidades terapêuticas. Então, eu queria trazer essa notícia aqui na comissão, convidar a todos, nós vamos marcar uma audiência pública para debater sobre ele, ele ainda não chegou aqui, não é, Sheila? Ele deve estar chegando aqui essa semana, chegou? Ele está chegando aqui, vai ser distribuído para apreciação, e aí nós podemos chamar uma comissão, uma reunião para debater, aprofundar e fazer a análise dele com mais profundidade. Ele foi distribuído para o deputado Gustavo Mitty. Ótimo, deputado Gustavo. Então, nós temos aí essa missão de promover essa discussão para melhorar o projeto e tê-lo em condições de ser apresentado no plenário. Obrigada, deputada. Já que, assim, nós já temos uma questão fechada, que é a questão do dia 19 de junho, que a sessão solene é uma quarta-feira, então, nós já aproveitamos para abrirmos a nossa semana. Então, é consenso de todos a questão da exposição de fotos. Então, nós temos aqui dois representantes, o Diego e, na verdade, três. temos o pastor... E a Fernanda também. A Fernanda. Quatro. Então, eu vou já colocar aqui nos nossos compromissos aqui que os quatro ficarão responsáveis por encaminhar para nós essas fotos, mas nós precisamos pegar por escrito uma autorização. Está bom? Uma autorização simples. Isso pode ser até manuscrito da utilização da imagem da pessoa para não termos problema. Então, vocês ficam responsáveis por nos enviar, pode ser até por e-mail, mas tem que ver a questão da resolução e tal. mais essas fotos e também separarem pessoas. Não pode ser um número muito grande por conta do horário. E, tipo assim, acho que uma pessoa cada um. Suficiente. Quatro pessoas para estar aqui dando seu depoimento no dia 19. Então, vocês tragam uma pessoa cada um no dia 19. Igual foi trazido aqui outro dia um rapaz que cantou. já é válido, foi tão bonito. Eu até gostaria, deputada, de registrar. Eu também tenho contato com algumas outras comunidades, eu também gostaria de convidá-las a participar. Então, de repente, ampliar um pouquinho o número para que outras também possam se inserir nesse contexto. É, mas, assim, só para que a gente tenha certeza que vai estar aqui. É, pelo menos quatro pessoas. Está bom? E, com relação às fotos, deputada, acho que a gente poderia envolver outros serviços, uma comunicação para os Centros de Atenção Psicossocial, para os Centros Pop, que também recebem essa população e que também acompanham essa trajetória de antes e depois e que podem contribuir muito. Ah, sim. Quem puder contribuir, mas aí nós sabemos que esses quatro são responsáveis. Estou esperando para poder não atrasar a programação e viabilizar. Mas, quem puder contribuir, é muito bem-vindo. O Comitê Estadual para Pessoas em Situação de Rua também pode agregar nesse projeto. Sim. Obrigada. Depois, vamos passar um e-mail para recebermos essas imagens para a gente poder filtrar. Está bom? Agora, vamos ouvir o Dr. Júlio Vilk primeiro, porque uma das propostas que nós colocamos aqui, que eu acho que depende da autorização dele, da participação, eu disse que ele foi convidado, uma cilada, é a questão da blitz educativa no entorno das escolas, porque, o que acontece? essas blitz educativas, elas dão um efeito muito positivo. Nós já fizemos algumas vezes em Juiz de Fora, a Polícia Civil, nós podemos também convidar a Polícia Militária em alguns pontos, eles vão lá, a caráter, o pessoal, da repressão de drogas, e eles param os veículos, abordam os veículos próximos a essas localidades, ali discordam, principalmente pais, crianças e tal, e a pessoa assusta, acha que vão tomar uma geral ali, quando, na verdade, ela recebe um panfletinho com as orientações de prevenção ao uso de drogas. E é um trabalho bacana e os policiais gostam muito também. Então, vamos ouvir o doutor Wilk em relação a isso. Bom dia a todos. Cumprimento todos os presentes em nome da minha amiga, colega contemporânea de sala da Cadepal, delegada Sheila. Muita satisfação ver parlamentares, sim, ver o parlamentar quando ele está, ele tem a experiência naquilo que pretende ajudar a sociedade. E a delegada Sheila sempre foi uma excelente policial, já era policial no estado do Rio de Janeiro, e fez brilhante serviço em Juiz de Fora, e para a nossa sorte hoje estar aqui nessa nova guerra, não é, doutora? Bom, o Departamento Estadual de Combate ao Narcotráfico da Polícia Civil, ele é um departamento que tem atribuição para fazer investigações dos crimes, previsto na Lei 11.343, no estado todo. A gente, o doutor Wagner Pinto, eu assumi a chefe de polícia, me convidou para voltar para o DENARC, departamento, e compor uma nova equipe, pois, como é de conhecimento geral, os recursos humanos, principalmente na Polícia Civil, estão muito escassos. a gente, o doutor Wagner Pinto, chefe da Polícia, conseguiu reestruturar, ainda não é o ideal, não é, doutora? A gente sabe como é que é, mas está bem melhor do que estava, conseguiu reestruturar o departamento. Hoje, nós contamos com cinco delegacias, todas com delegado e equipe. desde o início do ano, quando eu assumi lá, a chefe do departamento, a gente busca dois tipos de enfrentamento. Primeiro, o que não poderia deixar de ser, como brilhantemente fez de fora, que nos ajudou muito, com certeza, é uma apreensão de suma importância, principalmente, quando falamos de armas de guerra, no caso, os fuzis, que têm um alto poder de destruição, esse armamento na mão de marginais é um terror, vocês não imaginam o que ele é capaz. Enfim, então, fico muito satisfeito e parabenizo aqui também ao brilhante trabalho realizado, com certeza, tem o dedo da nossa doutora, que trabalhou muito lá e motivou o pessoal. Mas, enfim, o departamento tem duas vertentes no enfrentamento. Primeiro, a venda da droga no atacado, certo? É a nossa, digamos assim, a nossa principal missão, identificação de distribuidores de drogas. A gente sabe que a droga que é vendida aqui em Minas, no Estado, não é produzida aqui, ela vem de fora. 90% da droga, ela vem do país vizinho, Paraguai, Minas, por ter uma extensa malha rodoviária, acaba sendo um grande, sendo um grande, tendo uma grande circulação de contrabando, de uma forma geral, drogas, armas e qualquer tipo de produto, descaminho, enfim. E a gente tem o objetivo de identificar, repreender e responsabilizar esses vendedores no atacado, como nós chamamos, os atacadistas, que eles não têm uma região dominada, eles servem drogas a vários outros traficantes locais. e, por outro lado, que é uma vertente também, na minha concepção, muito importante e que estamos, desde o início do ano, dando uma atenção muito prioritária à venda da droga no varejo, tanto nas comunidades como no público, digamos assim, de classe média, que é um público que tem uma outra predilição por outros tipos de drogas. Aí a gente entra e vê, infelizmente, as drogas sintéticas, as drogas que eles chamam de especiais, é uma maconha importada, não sei o quê, produzida em estufas, enfim. O que acontece? Essa droga, esse tráfico varejista que domina localidades, ele é muito mais lesivo para a sociedade, porque ele consegue se estabelecer ali mediante o terror, mediante a prática dos mais diversos crimes, a sociedade fica refém, a comunidade sofre, e a gente sabe que às vezes ela não sente segurança para poder reagir em razão do bandido estar lá, na frente da casa dela, conversando com o filho dela, deles, enfim. Então, a gente tem dado bastante prioridade a esse tipo de ação. A gente entende que quando a gente consegue desarticular o tráfico no varejo, ou seja, uma comunidade que é dominada, a gente consegue prender o gerente, os vapores, os meninos responsáveis pela droga, pela guarda da droga, enfim. É claro, é utópico pensar que a gente vai acabar com o tráfico naquele local, não vai, mas a gente consegue desestruturar aquela realidade, e ela, por si só, quando a gente consegue fazer o trabalho bem feito, que é o nosso objetivo, ele demora muito mais a se reorganizar. E isso acaba afetando diretamente o dia a dia dos moradores, que tem mais tranquilidade, o que não acontece muito com a droga no atacado, porque a gente prende uma quantidade expressiva de droga e a gente sabe que, infelizmente, o tráfico a organização criminosa que domina um determinado território continua agindo ali, da mesma forma, vai conseguir outro distribuidor, porque hoje o tráfico de drogas no mundo todo virou um network, o cara que tem contato, e, por incrível que pareça, doutora, a senhora sabe, não é novidade para ninguém, mas os nossos maiores traficantes de drogas do Estado estão presos e continuam lá dentro duas unidades prisionais cometendo o crime do mesmo jeito. Então, a gente tem que pensar nisso também, o combate ao tráfico de drogas, estou falando do lado repressivo da coisa, ele não é exclusivo da polícia, a gente precisa de todos os personagens, quanto mais gente se juntar, a gente conseguir esforços com o mesmo objetivo, com certeza vamos conseguir resultados muito melhores, porque é verdade, você prende do traficante de drogas, grande distribuidor, como no caso em Juiz de Fora, provavelmente ele vai chegar no primeiro presídio, vai botar o telefone e vai continuar traficando do mesmo jeito, sem encostar na droga, só mediante. Exatamente. Se sente até mais protegido, consegue fazer mais conexões, network, porque os líderes do traficante de drogas, ele tem o contato, ah, não, você quer droga, tá, então beleza, liga para lá, manda trazer, ele não encosta mais na droga, é o outro problema que nós temos, a justiça tem, de você conseguir colher provas suficientes para responsabilizar esse tipo de pessoa. Mas, enfim, doutora, muito satisfeito, muito obrigado pelo convite, o departamento está aberto, vai ser muito importante a visita dos senhores no departamento, se quiserem, doutor, até sugestão, marcar com com alunos e tudo, a gente faz uma programação para eles conhecerem, porque a droga não é brincadeira, gente, a droga realmente acaba, todo mundo sabe, acaba com a vida do usuário e principalmente da família, e a gente não pode cruzar os braços e achar que isso é de menor importância. Tá ok? Muito obrigado. Doutor Júlio, eu gostaria de fazer duas sugestões com a participação do departamento. Se nós podemos marcar a realização de uma blitz, pode ser só no período da manhã, coisa rápida, para o dia 25 de junho, uma blitz educativa, vocês mesmos podem nos dizer aqui na região de BH um local, entendeu? Vocês podem escolher, deputados, nos entornos de escolas e tal, porque, como eles trabalham nessa questão de combate às drogas, eles sabem identificar onde existe maior movimentação, maior oferta, as áreas mais vulneráveis. Então, nesses entornos a blitz educativa, se poderia ser no dia 25. Claro, a gente organiza, sem problema nenhum. É uma terça-feira, é o dia que já se iniciam os trabalhos, os trabalhos retornam aqui na Assembleia. Seu prazer. Deputada, só uma pergunta ao Júlio. Vocês têm lá um mapeamento de escolas que estão mais vulneráveis ou que têm uma incidência maior, uma recorrência de registros? Olha só, como o departamento tem uma atribuição especificada pela resolução da Polícia Civil, a gente recebe ocorrências quando tem apreensão maior de um quilo de droga e fora as nossas investigações que são por demanda própria. É como eu falei, a gente tem por objetivo atacar o atacado e hoje desarticular organizações criminosas que atuam no varejo. Mas a gente não tem esse recebimento de ocorrência para fazer digamos assim, nós fazermos um mapeamento pelo departamento de ocorrências de apreensões menores de um quilo, que é o que a grande maioria quando a pessoa pega vendendo droga ali na frente de escola, em becos, enfim, esses dados nós não temos porque não recebemos essas ocorrências. Não produzimos esses dados, mas podemos e temos acessos. Sim, através da CIIP, a Superintendência de Inteligência da Polícia Civil, ela tem todo e todas as informações referentes às ocorrências a gente encontra de qualquer natureza na CIIP. Eu achei seria interessante se a gente tiver algumas escolas e eu acho, delegada Tchere, que a gente poderia escalar essas escolas, mas fazer nos dois turnos, para pegar toda a comunidade escolar. A gente faz na entrada e na saída? Então, para não sobrecarregar, eu pensei no Departamento Antidrogas participar de um turno e nós convidarmos a Polícia Militar para fazer o outro, para não ficar ali o dia inteiro com as atividades. Inclusive, o seguinte, sabe o que é muito interessante, doutora? Vamos tentar organizar junto com a Superintendência da Polícia Civil a participação do Canil. Ah, sim. Porque o trabalho, ontem mesmo fizemos uma operação que a droga foi encontrada em razão do Canil. E é uma coisa que é um apelo bom, o pessoal gosta de ver os cachorros, é bem bacana. se a gente conseguir esse contato via Superintendência também, vai ser muito bacana. É só te mostrar também o outro. Mostrar, sim. Então, eu posso deixar essa data reservada dia 25 de junho. Deixamos. A gente deixa reservado para essas ações, as blitzes, aí depois a gente organiza de forma minuciosa. Também realização de palestras, conscienciação em escolas, se a deputada quiser fazer, marcar alguma. Ou o deputado, eu também marco, também sou acostumada a fazer. E, ah, outra coisa, antes que a deputada saia, que eu gostaria de até te pedir, eu sei que a senhora tem um contato com o pessoal que mexe com skate. Sim. Eles fazem... Será que a gente não consegue que eles façam em alguma escola bem carente, alguma apresentação? para a gente estar levando? Conseguimos, sim. E pode deixar que eu articulo com eles. A ideia seria fazer também no dia 25, não é? É. E é muito interessante porque o skate é uma modalidade que está em franquecimento e que, de uma certa forma, traz muito esse público que está na região mais periférica, que está em contato com essas questões da violência. Então, pode deixar que a gente articula. foi o que eu falei até ontem lá no fórum em Betim, que não adianta o poder público oferecer atividade para tirar crianças e adolescentes das ruas que não interessem a eles. Igual a escolar oficina de origami, oficina de crochê e tricô, ninguém quer mais saber disso. Então, tem que acompanhar a modernidade. Gasta-se dinheiro, as oficinas ficam vazias. O menino gosta de skate, de hip-hop, gosta do que faz parte do dia a dia deles. Não quer dizer que o menino que está envolvido com skate, ele tenha que ser usuário de drogas, principalmente de maconha. Isso é até um preconceito. Então, eu acho legal que a gente faça esse trabalho. Eu sei que esse pessoal, que eles já até estiveram aqui, que a deputada Ana Paula conhece, eles não são dessa linha, são pessoas do bem contra as drogas e é muito interessante a gente mostrar isso também para os jovens, essa visão. A gente vai aproveitar aqui e pedir licença para vocês, agradecer a presença de todos os convidados, a Rafaela, que é da nossa assessoria, permanecerá aqui com vocês e nós estaremos juntos na construção dessa semana, desse trabalho bonito que já se faz aqui em Minas também há alguns anos. Obrigada a todos, uma boa audiência. Obrigada. Outra coisa, doutor Vilk também, se nós podemos agendar uma visita ao Departamento de Investigação Antidrogas no dia 27. Com certeza, mas isso é uma honra recebê-los. Então, tá. Então, a Blitz no dia 25, dia 27, a gente faz uma visita. É importante, nós vamos convidar até os demais parlamentares para visitarem também, para estarmos aí pleiteando recursos. recursos mesmo. É para que as pessoas se sensibilizem, os parlamentares, com o trabalho, para que nós possamos estarmos até encaminhando recursos oriundos das nossas emendas, também para essa questão da repressão, e fazermos aí um logo, um trabalho junto à bancada mineira federal também. Eu estarei convidando alguns deputados federais também, porque nós sabemos que o valor das emendas parlamentares deles são bem maiores e eles podem contribuir mais. Tem a questão da Senasp também. Então, essa visita, eu acho de extrema importância para que a gente tome conhecimento, inclusive, das necessidades do departamento. Tá bom? Muito obrigada. Então, tá bom. Obrigada a você. Agora, vamos ouvir quem que não falou? O doutor Aloysio, sobre a questão do dia, o Billy, a Dilma, se tem... Então, ficou assim, mais ou menos. Vamos só dar uma pincelada para a gente poder fechar. No dia 19, faríamos a abertura com a exposição das fotografias, uma audiência especial, ouvindo depoimentos de pessoas que estão em tratamento ou que já concluíram. Às 10 horas da manhã, que é o horário mesmo da nossa sessão ordinária. no dia 19 de junho. Depois, tem os pontos facultativos, recessos, por conta do feriado. Então, retornamos às nossas atividades. Na verdade, eu retorno no dia 24, que é segunda-feira, com um concurso de redação nas escolas estaduais lá de Santos Dumont. Na cidade de Santos Dumont, nós também faremos numa escola de juiz de fora. É uma forma que nós colocamos para a escola trabalhar com a questão. Então, a escola solicita que os alunos façam uma redação sobre a questão das drogas. Então, a própria direção da escola escolhe as três melhores. E nós vamos lá, fazemos uma palestra, distribuímos os materiais e uma premiação singela, só simbólica também, para os alunos que se destacam. Então, eu vou estar desenvolvendo essas ações na região da Zona da Mata, os demais deputados que também quiserem nas suas regiões. Nós faremos com um suporte. No dia 25, então, as Blitz educativas. Nós estaremos escolhendo algumas escolas também para estarmos fazendo palestras, distribuição de cartilha para familiares. Eu queria até perguntar... Ah, a Fabiane não está aqui no momento. Mas perguntar se a SUPOD disponibiliza de algum material. Às vezes, tem material que muitas vezes se encontra até parado do Estado mesmo ou o Conselho para nós darmos vazão a esses materiais que muitas vezes ficam sem ter condições de distribuição. Então, nós damos vazão a esse material existente e produz mais algum outro material mais moderno pela comissão também. Então, essas ações do dia 25. O doutor Júlio já concordou com a Blitz educativa no período da manhã. Vai lá reunir com a galera dele. Dia 26. Então, no dia 26, eu vou aguardar a Fabiane. Parece que a SUPOD está idealizando um evento. no Palácio Tiradentes. Então, eu acho que seria de bom tom nós, da comissão, participarmos desse evento. Também unirmos as nossas forças todos que estamos aqui e participarmos do evento da SUPOD de alguma forma. A gente, que é o dia 26, que é o dia mesmo desse evento. Mas aí a gente pode fazer outras coisas também. Dia 27, a realização da visita ao Departamento de Investigação Antidrogas. É terça, quatro, que é uma quinta-feira. Então, nós encerramos com essa visita. Nós encerramos. E eu acho que deu, assim, na frente, eu fiz uma propostazinha. Vai dar para nós, nessa semana, trabalharmos a questão das ações pela vida, de prevenção, de repressão, de tratamento, reinserção social também. Só pedir licença para reforçar aquela sugestão que eu fiz da comissão e dos membros que estão aqui presentes, de visitar uma instituição e conhecer a comunidade terapêutica na sua dinâmica do dia a dia. e eu até coloquei à disposição a Associação Fazenda Renascer, que é em Pedro Leopoldo, é pé, que tem uma estrutura grande e hoje está com uma média de 65 pessoas acolhidas de ambos os sexos. Então, seria importante até mesmo para ter esse contato com a realidade. Eu acho que nós podemos viabilizar essa visita no próprio dia 26, no contraturno do horário do evento, que vai ter no Palácio Tiradentes. Eu não sei o horário, mas deve ser de manhã. Doutora, nós estamos finalizando se vai ser no período da manhã ou no período da tarde para tentar conciliar a agenda do secretário Quirino que estará em contagem, que nós tentamos compatibilizar a participação dele no município de contagem e também no Congresso Mineiro de Prevenção. Então, como isso ainda não está fechado, nós não definimos o período, se manhã ou tarde. Então, aí depois nós combinamos e, quando assim estiver definido, a gente já combina com o Billy essa questão. nós iremos fazer essa visita no contraturno, tanto a comunidade terapêutica quanto a um CRAS, uma unidade do CRAS e do CREI. Eu acho que dá, nós faremos tudo assim. Rapidamente, a gente pode até dividir, nos dividirmos e tal, para estar fazendo no contraturno do evento. lá em Juiz de Fora, no dia 29, eu vou estar realizando também a Corrida pela Vida, que é a promoção de uma corrida. O pessoal lá tem muita cultura de corrida, o pessoal gosta demais. A gente vai viabilizar umas camisetas para estar fazendo essa corrida com o objetivo de conscientizar sobre a importância do esporte na recuperação e na prevenção. aí já é uma ação isolada lá. Então, mais ou menos, são essas as propostas, até porque o prazo é pequeno, por conta do feriado e tal. O senhor precisaria de colocar mais alguma coisa? Bom dia a todos. Iniciar, parabenizando a comissão pela intensa agenda que tem apresentado nesse início ainda, de mandato e dizer que tanto a deputada delegada Sheila, com a doutor Gustavo Mitri, com a doutora Ana Paula, com o doutor Castro, fazem parte, todos os deputados da comissão, estão de parabéns porque o início está prometendo um trabalho bastante eficaz e um trabalho bastante abrangente. Quero lembrar, delegada, que a criação do Dia Mundial de Prevenção às Drogas ocorreu por uma resolução das Nações Unidas, da ONU, Resolução 42, barra 112, que é de 7 de dezembro de 1987. Ou seja, esse é o 32º ano que o dia é comemorado. No Brasil, começou-se a fazer essa comemoração de maneira mais intensa, de maneira mais sequencial. A partir de 1996, quando foi instituído, eu vendo a senhora falar do concurso de redações, a Senad, na época, estava para ser criada, a Senad foi criada em 1998, mas, em 1996, o Confei, o Conselho Federal de Entorpecentes, numa parceria com as Nações Unidas, lançou uma, que não era uma corrida, mas era uma maratona, onde dois ciclistas percorreram todo o país e, em cada cidade onde eles chegavam, haviam esses eventos comemorativos, então, trazia-se o tema à tona através da imprensa, e isso fez, então, com que a conscientização pudesse ser feita de uma maneira mais rítmica, mais organizada. criou-se também, delegada, o concurso de frases e desenhos, então, havia um concurso que era escrito, que era de texto, o concurso de frases e desenhos que envolvia, então, o concurso de desenho, o concurso de frase, de frases e desenhos, depois ampliou-se, foi feito, então, o concurso de fotografias, o concurso de vídeos e assim foi. Infelizmente, nos últimos três anos, quatro anos, isso foi desativado e o concurso era a nível nacional, então, cada estado fazia o seu concurso, Minas chegou a ter, não sei se Fabiano se lembra do último concurso pleno que nós fizemos, foram milhares de inscrições, tinha mais de 30, eu acho que 37 mil inscritos nas várias modalidades e a gente fazia uma premiação e existe um questionamento que se diz, deputada, que isso daí não resolve, que esse trem de campanha, que isso daí não resolve. Na verdade, não é para resolver, isso é para trazer à tona a importância do tema para poder avivar na comunidade e, através da participação da imprensa, a importância do trabalho continuado, do trabalho dia e noite, dia e outurno, como se diz, porque a gente sabe que não adianta você fazer campanhas contínuas, porque elas perdem o impacto. Então, é importante que haja isso que a gente chama de ações esporádicas, que são ocasionais, episódicas, de intensificação do trabalho. E aí, então, a gente tem esse, vamos dizer, um boom e esse boom faz com que haja um avivamento, feito eu disse, da questão. Quero fazer mais duas colocações, uma relativa ao que o delegado Júlio colocou, das drogas sintéticas, das chamadas metanfetaminas. O Brasil, delegado, durante anos foi o maior consumidor mundial de substâncias anorexígenas, o delegado saiu. Mas, foi, então, delegada, o maior responsável pelo consumo mundial de anorexígenas são os remédios para emagrecer. Femproporex, Winnibex, Anfepramona, eram várias as substâncias. Quando foi criada a Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, pelo professor Carline, iniciou-se um controle mais rigoroso, exigindo-se receitas mais específicas para a venda desses medicamentos. E as anfetaminas sempre foram o grande problema feminino. porque as mulheres têm todo esse cuidado com a sua estética, com a sua silhueta, e as substâncias de emagrecimento sempre tiveram um consumo muito grande, tanto vendidas sob a forma normal em farmácias, quanto manipuladas. E, muitas vezes, colocavam, o delegado da Shelly, substâncias homeopáticas, dizendo que era um remédio natural, quando chegava no final, você via que tinha uma geleia de timucase. Sabe o que é geleia de timucase? O princípio ativo que tinha ou que tem no racumim, provoca uma hemorragia intestinal que não é visível, porque o sangue se mistura nas fezes, e por isso que o racumim faz com que o rato morra e não cheira mal, porque ele seca. Então, enviam lá várias substâncias naturais, fitoterápicas, e, no fim, a geleia de timucase ou alguma substância ou outra. Então, houve um controle, o Brasil diminuiu demais o seu consumo e a sua produção. No entanto, há quatro anos atrás, o Congresso Nacional, através da Câmara dos Deputados e do Senado, voltou a uma permissividade com relação a essa substância. Por que eu estou me alongando um pouco? Porque as metanfetaminas são modificações químicas das anfetaminas, que são esses remédios para emagrecer. Então, o Brasil não só voltou a facilitar o acesso a essas substâncias, como passou a ser um fornecedor mundial de matéria-prima para a fabricação das metanfetaminas. E aí, cabe aqui um ponto que eu quero sugerir à comissão, deputado Gustavo Mitre, deputada delegada Sheila, que é a gente estar mais próximo desse processo da fiscalização. A fiscalização com relação à venda desses remédios calmantes, como o Clonazepam, que é o Rivotril, o Diazepam, o Bromazepam, que é o Lexotan, onde boa parte dos médicos receita duas ou três caixas para o paciente. O paciente, não tendo recurso para comprar esse volume de caixa, compra uma só e a farmácia fica com essa sobra para poder vender de uma forma legal barra ilegal. Então, esse controle é fundamental. Outro é, junto à Câmara dos Deputados, deputados mais envolvidos com a questão, como o deputado Eros Miondini, que hoje preside a comissão mista Senado-Câmara, para voltarmos a controlar essa produção de metanfetaminas e, portanto, de metanfetaminas também. E, com relação à questão do dia, eu queria fazer a sugestão de que, o dia 26 de novembro, para a gente não ter decorar outro dia, que esse ano vai ser uma terça-feira, que possa ser, então, o dia estadual, porque aí fica nessa distância significativa, pontualmente, duas vezes, uma vez no primeiro semestre, outra vez no segundo semestre, a gente agudizar, intensificar as ações. E, por último, dizer que o Conselho, quando a Senado perdeu a sua ação prática, desde que o defensor público de São Paulo, doutor Vítor Maximian, deixou de ser o secretário nacional, nós tivemos dois secretários que foram pouco eficazes e a Senado acumulou muito material gráfico que não foi distribuído e mandaram para os conselhos. E nós recebemos, então, um volume significativo de cartilhas, de cartilhas para paz, de cartilhas para alunos, explicativas. Então, nós temos esse material para contribuir para a semana na distribuição nas escolas e em algumas blitz educativas. eu queria, então, fazer um convite à comissão, deputado Gustavo Mitre, deputada delegada Shelly e deputada Ana Paula, para fazer uma visita o mais breve possível à sede do Conselho, que está ali na Avenida Nossa Senhora do Carmo, para poder, então, conhecer a sede do Conselho e ver esses materiais para ver qual que possa ser de interesse para a comissão, então, que a gente faz, então, uma doação, uma destinação para a comissão. Combinado? Então, de início é isso e dizer, então, que o Conselho, investindo nessa ideia que a senhora falou, delegada, que é a questão das emendas parlamentares impositivas, tanto dos deputados federais quanto dos deputados estaduais, quanto das bancadas. E duas são as prioridades do Conselho nesse momento, que é incrementar a municipalização, incrementar a criação de conselhos em cidades com mais de 50 mil habitantes, que, por desventuras, ainda não tenho, e fomentar, ajudar os que já existem. Então, esse viés, essa vertente da municipalização para nós é fundamental. E a segunda coisa diz respeito à ideia de que a gente consiga iniciar o projeto das APADs, das Associações de Proteção Independente, onde um arranjo local, uma associação comunitária, assume essa função de organizar um espaço terapêutico de tratamento em regime de internação voluntária que diminua a dependência que o Estado e que os municípios têm das organizações não governamentais. E por quê? Porque o volume de demanda é muito grande, então, sobrecarrega-se as organizações não governamentais, sobrecarrega-se o trabalho de instituições que lutam com essa dificuldade financeira, acaba provocando uma queda na qualidade e abre-se a vulnerabilidade para as acusações de falta de condições, de precariedade. Então, entendo que nós temos que estimular, essa semana foi a posse do Conselho Municipal de Política de Drogas de Nova Lima, e a gente já tinha um entendimento com o prefeito Vitor Penida há anos, quando ele foi prefeito antes, então, nós estamos buscando um espaço que seja um espaço a ser reformado, delegado, porque, no início, a gente queria construir, mas a gente está vendo que está tudo tão difícil, está vendo um espaço, uma escola que não está ocupada, uma sede de uma empresa que não está funcionando, para a gente fazer a adaptação e criar uma associação comunitária, e essa associação comunitária trazer para si a responsabilidade de viabilizar a construção terapêutica para um espaço que seja um espaço público, não governamental, mas em parceria com o governo e que diminui a sobrecarga das comunidades terapêuticas já existentes. muito obrigado, deputado, muito obrigado a todos. Obrigada, doutora Luísio. É muito boa as colocações, o pessoal está anotando, e importantes também. Acho que a sugestão do dia 26 de novembro é boa, permanecer o mesmo dia, acho uma sugestão legal. Então, nós falamos aqui do dia 19, para estarmos fazendo a abertura, de que não seja realizado nenhum evento nesta semana, por conta do evento já grande que movimenta a Assembleia, que é a Assembleia Fiscaliza, com a presença dos secretários. Então, a TV Câmara estará envolvida nessas questões. Então, eu acho que nós podemos fazer, porque é nossa reunião ordinária, mas acho que não fica legal, porque nós perderemos também o espaço do hall que nós precisamos e também a visibilidade, que o evento merece. Então, eles deram a sugestão para a gente fazer ou no dia 25, na terça, mas eu acho que nós vamos, se nós fizermos, nós vamos perder um dia das ações. Ou então, ao invés de fazermos uma abertura assim, para nós fazermos uma, já que nós teremos aqui uma solenidade já na quarta, nós fazermos um encerramento com essas fotos, com esses depoimentos, no dia 3 de julho. 3 de julho, que seria a próxima quarta após a semana. Então, eu acho interessante, porque, nesse dia 3 de julho, nós podemos fazer um balanço das ações também, mostrarmos até um vídeo com os melhores momentos, alguma coisa assim. Eu acho interessante, também. Então, ficaria para o dia 3 de julho, esse encerramento, e nós vamos precisar dessas imagens das pessoas para o dia 3 de julho. Está bom? A Dilma, pode fazer o uso. Delegada Xelha, muito bom dia, na pessoa de quem eu cumprimento a mesa, e nossos participantes aqui. quanto eu vi nessa relação a corrida pela vida, gostaria aqui, delegada Xelha, de também a gente contribuir, ao AB contribuir com as ações, principalmente os de fora, porque a subseção de lá, nós temos a caixa de assistência ao advogado, tenho certeza que eles irão acolher essa demanda com muito carinho. Então, eu gostaria de fazer o contato com a AB, a subseção de juiz de fora, e a própria subseção daqui de Minas Gerais, para a gente também envolver todos os atores, que eu acho que aí a gente vai ter um evento maior. Já foi falado muito sobre a semana aqui, eu acho que no conselho também, delegada, nós teremos a reunião agora dia 29, e dia 29 a gente pode, quem sabe, o conselho pensar em mais algumas ações. Nós temos 34 instituições do conselho, então, a gente pode encaminhar algumas outras ações também que a gente queira colocar nessa sugestão aqui. E, sobre a criação do dia, eu acho que a ideia é muito boa, porque comemoração de uma data remete a fato histórico, e eu acho que a gente tem a semana, mas é a semana de ações. Eu acho que o dia, pode ser um dia para a gente pensar nessas ações, o que tem sido feito, o que precisa melhorar, melhorar, porque a gente sabe que a dependência química, não só falando das outras drogas de maconha, cocaína, mas o álcool, por exemplo, que eu acho que os adolescentes começam muito cedo hoje ao uso de álcool. A Organização Mundial de Saúde vê que é o sétimo fator de risco para a sociedade, o uso de álcool. Então, eu penso que é muito louvável essa criação desse dia, porque nesse dia a gente pode realmente fazer o dia de fechamento de tudo. Vamos pensar, esse dia a dia de a gente pensar o que tem sido feito, tem dado resultado, o que a gente pode fazer para melhorar. Então, eu acho que quero parabenizar aqui a ideia da casa, da criação desse dia. E colocar o AB à disposição nas ações da Semana de Política sobre Drogas. Obrigada. O Billy falou da visita à comunidade terapêutica, nós já havíamos falado lá no conselho que as instituições também querem participar dessa visita. Eu acho muito importante, porque o que a gente tem hoje de trabalho, de tratamento, são as comunidades terapêuticas. Então, a visita, conhecer como funciona e também acabar um pouco com esse estigma, da luta que nós temos feito para defender o trabalho das comunidades terapêuticas. Eu acho que a sociedade merece conhecer esse trabalho. Obrigada, Tadinho, pela parceria com a OAB, tão boa. E o que acontece? Hoje mesmo, antes de vir para cá, eu estava comentando com o pessoal lá no meu gabinete que a maioria das pessoas não sabem o que significa essa expressão comunidade terapêutica, não sabem. Você fala assim, clínica de recuperação independente, todo mundo sabe. Agora, comunidade terapêutica, não sabe. Não tem noção do que significa. Então, acho que é uma expressão que precisa ser mais divulgada para que as pessoas tenham conhecimento, saiam da ignorância, na verdade. Eu queria fazer só um rápido acréscimo do que o Dilma falou, porque a reflexão sobre o álcool, nós sabemos que, sem dúvida nenhuma, se fizermos as proporções, o tabaco e o álcool são as substâncias mais consumidas disparadamente. O tabaco provocando o prejuízo para o fumante ativo, que é quem fuma, e o fumante passivo, que é quem está em volta, que há, inclusive, uma lei estadual proibindo que se fuma em lugares públicos. Mas, como as multas não são aplicadas, nós acabamos vendo a pessoa que sai do lado de fora, mas que tem uma marquise, fuma do lado de fora, mas a fumaça vai toda para dentro do ambiente. Quer dizer, a pessoa para fumar tinha que atravessar a rua e para o outro lado, só que não faz isso. Em geral, não tem saída, então a fumaça vai para dentro. E a questão do álcool, que eu insisto em dizer, deputado, que é a maior causa de violência doméstica, é a maior causa de feminicídio, sem dúvida nenhuma, porque a maioria dos fatos ocorre sob o efeito do álcool, chamado uso imoderado do álcool, que a pessoa bebe até perder a noção. Então, essa reflexão que Dilma está sugerindo para o dia 26 de novembro, que é véspera das festas de fim de ano, Natal, Réveillon, férias, que a gente sabe que o consumo de álcool sobe muito. Então, trazer essa reflexão, deixar a questão das drogas ilícitas para junho, e, em novembro, a gente trabalhar as substâncias lícitas, as substâncias permitidas. Deputado Gustavo. Bom dia a todos. Gostaria, eu estou me chamando do gabinete, eu tenho um compromisso, e eu não poderia deixar a mesa sem antes parabenizar a nossa presidente e todos os membros desta mesa por esse debate tão rico hoje, em tão curto tempo, tantas pautas importantes. Com relação à data, eu acredito que seja de extrema valor para toda a sociedade, porque vem à tona esse debate duas vezes por ano. tendo em vista que 5% da população mundial tem utilizado dessas drogas, nada melhor do que falarmos disso duplicadamente. Eu estava comentando com a nossa subsecretária, a Fabiana, em Itaúna, eu pedi à minha equipe para produzir um material para a gente entregar nas escolas, e, na semana do dia 26, fazemos visitas com atletas, com policiais militares, civis, escolher alguma escola, talvez a maior da cidade, com maior índice regional, e fazer um dia de debate para que essas crianças levassem para casa esse material que seria produzido. Mas, tendo em vista a dimensão, eu gostaria de fazer uma solicitação talvez a própria secretaria de Estado, delegada Sheila, para que nos ajudasse a produzir um material e que talvez pudéssemos enviar para todos os secretários de ações sociais do Estado de Minas Gerais. Porque eu vou atuar mais ali na região de Itaúna e algumas outras cidades. A deputada vai atuar muito na região de Juiz de Fora, mas todas as cidades têm esta necessidade e pode ser que esteja passando despercebido por algum secretário, algum prefeito, esta semana tão importante. Então, talvez amplificarmos o trabalho da nossa comissão. Por outro lado, a ideia da TV Assembleia, se não me engano foi da deputada Ana Paula, talvez produzir um documentário, talvez até já tenha existente nos anais da casa, e que se pudesse reprisar durante essas duas semanas por várias vezes depoimentos de ex-usuários, de usuários, de familiares, de amigos, que é uma forma da gente prevenir. Eu vou tentar, inclusive, levar alguns alunos e algumas comunidades terapêuticas, porque a visão inloco do problema, ela depois amplifica. Você leva 30, 40 alunos de um bairro talvez mais carente ou não, aquilo expande na família, depois amplifica nos colegas, e uma das nossas funções aqui é tentar prevenir. E acho que esse material, que se for muito caro para o Estado produzir para todas as regiões, mesmo que fosse uma cartilha por e-mail, facilitando o próprio secretário daquela pasta para ele, se achar conveniente, ele fazer a impressão. O ideal fosse que o Estado conseguisse fazer uma impressão e mandar em grande escala, mas acredito que talvez não seja possível hoje. Todos os anos nós fazemos a confecção de material específico para a semana estadual, e já há alguns anos, em função de contingenciamentos, como a tiragem foi ficando menor, isso foi necessário, a gente passou a disponibilizar também o arquivo virtual, porque aí alguns municípios têm facilidade de levar esse arquivo para a produção em gráficas próprias, mas não têm condições de ter uma agência de publicidade para produzir, então a gente entra com a arte virtual e o município produz, mas ainda que em tiragem reduzida, será produzido. Exatamente, e talvez, delegada Sheila, um ofício da nossa comissão, em conjunto com a subsecretaria de Estado, com esse portfólio, para todas as subsecretarias do Estado, seja por e-mail ou seja através de um correio, acredito que a gente esteja de alguma maneira não só na nossa comissão, mas contribuindo de uma maneira eficaz para todos os quatro cantos do nosso Estado. Perfeito, deputado. Acho que, além do encaminhamento dessa correspondência para o executivo, a comissão, em conjunto com a subsecretaria e com o Conselho Estadual, nós poderíamos encaminhar uma correspondência, um e-mail para todas as câmaras municipais para que fossem feitas audiências públicas para discussão do tema durante a semana. Exatamente, até lembrar o presidente de todas as câmaras para que faça uma menção naquela semana e que convite alguém do ramo, seja algum policial, alguém ligado a algum médico, algum pastor evangélico, alguém que cuida de algum centro de alguma comunidade terapêutica e, de repente, convidando para as câmaras municipais os alunos, trazendo esse debate para toda a sociedade, porque, inclusive, que se faz um debate desta maneira, isso tem uma amplificação nos jornais da cidade, nas rádios da cidade, nas televisões da cidade, e é uma forma que talvez não seja tão cara e que tenha uma grande eficácia. Só complementando, eu acho muito importante tudo o que está sendo feito, participação da comissão, da subsecretaria, do conselho estadual, das instituições que cuidam da prevenção e do tratamento, mas vai ser de extrema importância a gente envolver também o ProERD, que vem fazendo um trabalho de prevenção maravilhoso e que eu desconheço um outro trabalho que esteja... É, na verdade, o ProERD já tem, eles têm uma agenda muito pesada já nessa semana. Sim, mas a gente envolver nas ações pelo menos um representante do ProERD, para poder estar levando essa mensagem do ProERD, que faz o trabalho com as crianças e que é um trabalho de extrema eficácia do ProERD. Assim, com certeza. só acrescentar. A gente encaminha o convite de o ProERD. A outra sugestão também são os conselhos municipais. Nós estamos falando aqui dos municípios. Eu acho que ninguém é melhor do que os conselhos municipais para contribuir com essas ações da semana, apesar de que a gente sabe que são muitos municípios e muitos dos conselhos estão ativos, outros não estão. Mas a Fabiane, ali no conselho, também tem uma lista de conselhos municipais pelos quais a gente poderia passar para que eles pudessem contribuir. Sim, sim. Nós já anotamos, vamos viabilizar essa disseminação maior das informações. Desculpe toda hora eu tomando a palavra, do legal, mas são tantas questões trabalhando nessa temática há tantos anos, então, a cada hora que um fala, a gente vem à mente. Vi aqui também a disponibilização da lista pela cenária das comunidades terapêuticas para o judiciário, o que a gente tem muito ouvido no conselho, o Juizado Especial Criminal, por exemplo, sempre nos fala, não tem para onde encaminhar o dependente químico, eu procuro e não consigo uma comunidade. Então, essa lista eu acho que vai contribuir muito, apesar de que eu acho que o número de vagas aumentou um pouco, mas nunca é suficiente, mas a disponibilização dessa lista eu acho que vai contribuir para que os juízes possam fazer esse encaminhamento. sim, com certeza. Nós temos um requerimento para colocar em votação, mas eu esqueci, a doutora deputada Ana Faustão, não temos quórum agora. Então, vou deixá-lo para a próxima reunião. De antemão, eu já vou avisar que eu vou me ausentar um pouco até o início da... até o início da semana, das drogas, mas eu vou estar aqui nos bastidores para a gente estar encaminhando, ajudando também. Por uma questão de saúde, eu vou fazer um tratamento, mas são só alguns dias. Então, a deputada Ana Paula estará, ela é vice-presidente da comissão, estará presidindo o trabalho nessa próxima reunião. E eu gostaria também, conforme dito pelo deputado Gustavo Mitre, que nós apresentássemos um requerimento na próxima reunião, um requerimento para estarmos solicitando formalmente à TV Assembleia, que nos deu uma preferência durante essa semana, um carinho especial, acompanhe as nossas ações. Eu não posso, nós não podemos cobrar que sejam todas, mas as principais, e que dessem uma deferência em estar replicando as nossas ações e na produção desse vídeo, no final, com os melhores momentos, para estarmos replicando essas ações, que são ações de prevenção e são sempre muito bem-vindas. Então, para que nós possamos estarmos produzindo um requerimento nesse sentido. muito bom. Eu peço licença, que já estão me aguardando, mas retorno, se vocês ainda estiverem aqui. Parabéns, delegada, parabéns a todos os que atuam nesse segmento aí. A Luísa, representada da Subsecretaria de Direitos Humanos, ela não falou ainda. Bom dia a todos e todas. Conforme todos que estão à mesa, a Subsecretaria de Direitos Humanos também apoia o Dia Estadual de Combate às Drogas. E gostaríamos que fosse agregado a esse encontro, em novembro, a temática da rede intersetorial que faz a assistência à questão do uso, do usuário de drogas. Porque a dependência química é tão ampla, tão ampla, que um só equipamento não consegue abarcar toda a complexidade do sujeito. Então, precisamos, de fato, de uma rede que já existe, mas que talvez ela não é funcional, mas que precisa de ser funcional para garantir esse cuidado. Então, gostaríamos que fosse agregado a isso para a questão da garantia de direito mesmo de cada cidadão. Legal. Só passar para a gente as sugestões? Sim, sim. A gente encaminha. Mais alguém quer fazer alguma colocação? Eu quero. São algumas pontuações rápidas. Em relação ao projeto de lei sobre comunidades terapêuticas citado pela deputada Ana Paula, acho que seria muito importante que a gente já fizesse constar nesse projeto de lei uma estratégia de monitoramento e acompanhamento dessas instituições. Acho que essa é uma iniciativa que fecha um ciclo. A gente tem normativas para falar sobre a estrutura de financiamento, a estrutura de ingresso, de recebimento do dependente químico nessas instituições, mas a gente precisa fazer constar a estratégia de monitoramento. Isso blinda a atuação das instituições que prestam um bom serviço e as distingue das instituições que, em algum momento, a mídia dá grande visibilidade que presta um desserviço. Nós precisamos separar o joio do trigo. E acho que essa proposição de lei da deputada é o momento para a gente fazer isso. A outra questão acabou já sendo ratificada aqui na mesa. A nossa proposta é que a semana focasse as políticas em relação ao álcool, que é a droga de abuso mais consumida e que tem repercussões em diversos segmentos. Então, isso nos dá uma pluralidade de discussão muito grande. E a terceira é que o dia 26, como sugerido pelo doutor Aloysio, pode ser que coincida com a Conferência Estadual de Política sobre Drogas, o que é muito oportuno. Esse é um ano de Conferência Estadual. Quem sabe já na conferência a gente institui o dia. Vai ficar uma ação bacana. E aí, reforçando o que a Aloysia já trouxe, que a gente consiga contemplar na estrutura de visitas todos os equipamentos para a gente mostrar que a carteira de opções para atenção ao dependente químico no Estado é grande, ela tem que ser plural para que a gente consiga alcançar os objetivos. Então, era isso. A Duda, a informação. Deputada, só uma... O deputado Gustavo falou sobre possíveis arquivos que o Estado possa ter já produzido, que possa ser usado. Então, o Estado, se não me engano, TV Saúde, chegou, na época da implantação do cartão aliança, pegar muitos depoimentos, visitar muitas comunidades terapêuticas, e eles devem ter, e foi um material muito bem produzido, e eles devem ter isso disponível, que, de repente, possa fazer um resumo, pegar alguma coisa e usar para que não tenha que refazer. Eu acredito, Diana, que, inclusive, a TV Assembleia talvez também tenha registros. Nós fizemos uma ação em alguns anos, foi até repetida em mais de um ano, que se chamava 24 Horas de Superação, com apoio da Polícia Civil, com depoimentos de várias pessoas que passavam, era o microfone aberto, então, as pessoas passavam e se pronunciavam e deixavam a sua manifestação. A Assembleia, eu acredito, que tem esses arquivos e pode resgatar. Eu acho que é isso, não é, gente? Nós temos um e-mail, que é o combate.drogas arroba almg.gov.br. Se quiser copiar aqui depois, para que vocês encaminhem também as sugestões, as imagens que nós solicitamos, os nomes das pessoas, o que, de fato, vão contribuir na nossa sessão do dia 7 e o que mais vocês desejarem. Está bom? A Fernanda Araújo, da Comunidade Reviver, representando a Federação Nacional das Comunidades Terapêuticas. Eu gostaria de dizer o uso da palavra. Pode utilizar o microfone. Boa tarde a todos. Bom dia ainda. Queria agradecer, pedir desculpas por ter atrasado, para estar representando a dona Ana Godói, da Federação Nacional das Comunidades Terapêuticas. Esse discurso de hoje me alegrou muito. Durante esses últimos anos, vimos que não tinha espaço para o trabalho, discussão sobre a prevenção, tratamento, são questões tão importantes e a gente não via, com tanto entusiasmo, com tantas propostas importantes acontecendo. Eu me alego, porque eu vejo um avanço mesmo, através dessa comissão, da participação de todos aqui envolvidos, porque a causa é muito nobre. hoje em dia a gente vê que a grande maioria das pessoas sofrem com o problema das drogas hoje. Todas as famílias, não existe hoje, acho que são poucas as famílias que não têm esse problema hoje. E é importante hoje a gente discutir sobre isso. Então, acho importante esse dia, a gente falar sobre isso, discutir sobre isso, rever e discutir o que foi realmente resolvido durante o ano, se houve progressos ou não. A questão da prevenção é muito importante, a gente vê hoje que é até difícil trabalhar, porque os jovens hoje estão além. Então, é muito difícil trabalhar e a gente não pode deixar de discutir sobre isso. Então, eu acho muito importante e agradeço a oportunidade de estar aqui. Muito obrigada. Obrigada, Fabiane, pela colocação. É sempre muito, todos ali, que, aliás, são sempre muito bem-vindos. É uma questão muito ampla e que nós precisamos da participação de todos. Muitas vezes, igual a Dilma colocou, sobre a disponibilidade da obra e estar nos ajudando, eu queria deixar bem claro que eu sempre gostei muito de trabalhar em equipe, em grupo, que não é a grupo fechada, é todo mundo que quiser trabalhar com o mesmo objetivo, é muito bem-vindo. Às vezes, a gente peca de não convidar de uma pessoa porque realmente esquece. Então, cabe ao grupo também estar indicando, falando, lembrando para a gente, vamos convidar tal instituição, vamos encaminhar, isso é muito bem-vindo. Aqui, nessa comissão, nós estamos abertos ao diálogo e à participação de todos mesmo, porque o serviço é muito, é infinito. Acho que não dá uns contos, só tem serviço para todo mundo. Obrigada. Então, cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, dos convidados e do público presente, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, que é na próxima quarta-feira, às 10 horas, e determina a labratura da ata e encerra os trabalhos.